Nesse Círio Libanês Informa COVID-19, eu venho aqui para falar com vocês sobre os perigos da automedicação, principalmente de você utilizar medicamento sem eficácia comprovada para o tratamento de determinadas doenças, ou seja, sem uma segurança estabelecida e adequada para isso. Especificamente falando de COVID, tem muita gente pensando, ou mesmo utilizando medicamentos como hidroxicloroquina, como azitromicina, como medicamentos preventivos. Ah, eu não tenho COVID ainda, mas eu vou tomar hidroxicloroquina porque eu estou com perigo, estou com medo de ter COVID. Não funciona assim. Por exemplo, a hidroxicloroquina usada sozinha ou em combinação com azitromicina, ela ainda não tem a sua eficácia estabelecida dentro de um protocolo de pesquisa que seja bem realizado e bem desenhado especificamente para a COVID-19. Então qualquer uso da hidroxicloroquina ou qualquer uso da azitromicina para tratar esses pacientes ainda não encontra o respaldo, ou seja, ainda não está devidamente seguro pela pesquisa médica, pela literatura médica em relação a isso. A gente tem que esperar um pouquinho mais e o Círio Libanês está desenvolvendo estudos junto com outros hospitais para tentar demonstrar a eficácia, ou seja, a capacidade da hidroxicloroquina e da azitromicina de curarem esses pacientes. Mas enquanto essas pesquisas não estão prontas, nós vamos precisar esperar mais uns 2, 3 meses para isso, enquanto essas pesquisas não estão prontas, tomar hidroxicloroquina ou azitromicina para pacientes com COVID só deve ser por prescrição médica. Nós temos que nos conscientizar da importância de só tomarmos medicamentos, principalmente aqueles medicamentos mais sérios quando prescritos por um médico. Começa a ter algum sintoma respiratório, começa a ter um pouco de dor de cabeça, um pouco de febre, mas nada muito significativo, você pode até se medicar com um remédio para controle da temperatura ou com remédio para controle da dor. Se os seus sintomas aumentarem, é recomendado que você procure o serviço de saúde para que lá o profissional de saúde seja capaz de identificar o que você tem e a partir daí te prescrever o tratamento adequado. Não se automedique sem a recomendação do profissional de saúde. Se inscreva no canal.